Aí, agora estamos gravando. Agora estamos gravando. Boa, maravilha, mano. Salve, salve, rapaziada. Tamo aqui pra mais um videozinho. Dessa vez vamos responder as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram pra gente. Então se você não segue a gente ainda, segue lá, né? É, Andrezinho. Entre o baixo e o vocal, qual que você curte mais? Certamente o baixo. Ainda mais por trabalhar com essa galera aqui que, mano, os caras são ninjas, ninjas. Eu tô tendo uma percepção um pouco diferente do que funciona dentro da música pro baixo, né? Como eu vim da guitarra, a gente sempre tenta ser mais virtuoso no baixo e fazer coisas diferentes. Se você pegar as linhas de baixo das primeiras músicas, vocês vão ver que elas são muito mais trabalhadas no sentido técnico. E as últimas músicas já são mais gruvadas, elas já têm uma pegada fazendo o papel do baixo, né? Que é fazer o grave da música. Respondendo a pergunta, eu prefiro baixo e eu tenho me apaixonado cada vez mais por esse mundo dos graves. É isso. Como que tu timbra o baixo com distorção pra ficar tão delícia assim? Excelente pergunta. Ao vivo, eu costumava usar o Dark Glass, um pedalzinho que é, pra quem conhece aí, sabe que o negócio é chique. É muito bom. Porém, ele é muito caro e ele já vem bem pronto, assim. Ele é um pré que já tem uma distorção fenomenal. Todas as bandas atuais aí estão usando essa parada. Só que, né, o custo dele por ser elevado, existem muitas marcas nacionais. Inclusive, tem uma chamada DMT. Recomendo pra vocês aí que são baixistas e querem timbrar o baixo. Deixar aquele timbrão cremoso. E em casa, eu uso o Parallax, da NeuroGSP. Pra mim, ele é fenomenal. Claro que eu uso mais alguns outros plugins, né? Eu costumo usar compressor, eu costumo usar EQ pra caramba, limiter e a porra toda pra deixar aquele negócio cremoso. E nas mix, quem faz o responsável é o Mailito Cello. Oi! Marcello! Marcello! Vem cá. Esse é o responsável pelos baixos cremosíssimos que vocês ouvem. Então, se você quiser ouvir a linha de baixo isolada, daquele jeitão, naquele naipão, adquira o nosso producer pack. Que você vai ouvir lá e você vai ver que o negócio é brabo e o Celinho é brabíssimo. Link na bio! Ou se você quiser, você pode também adquirir meu curso Mixando a Lupe. Beleza? Você vai filhar demais e você vai aprender a fazer o baixo igualzinho ao que eu faço para a Odeon. Esse é o Celinho. Vamos lá, próxima pergunta. Próxima. Vai rolar o Odeon Acoustic? Seria uma brisa da hora. Uh, seria uma brisa muito da hora. Excelente pergunta. Vai rolar. Assim que der um tempinho, a gente vai sentar para produzir e adaptar as músicas que a gente já tem. E talvez algumas coisas novas. A gente está pensando aí o que a gente vai fazer, mas com certeza vai rolar. Fica ligado. Se você não segue a gente ainda no Spotify, você está perdendo tempo, cara. Vai lá. O link está aqui na descrição. Entra lá e segue a gente. Para você, qual música da Odeon deu mais trabalho de ser feita? Eu acho que é a Morphin. A Morphin, certamente, ela é a mais difícil de tocar e ela deu bastante trabalho lá no começo. E, enfim, Morphin. Ouça ela, como eu disse anteriormente. Pega o producer pack, pega a tablatura também e dá uma olhada nas linhas de cada coisa. Isola as paradas lá e você vai ver que o negócio é insano. E a letra também da Morphin foi algo que a gente compôs junto. A gente estava lá em Maricá. Foi algo muito maneiro, assim. Foi uma experiência nova. Eu nunca tinha feito uma letra na vida. E a gente sentou para fazer essa letra e ficou, mano, o fino do fino. O que você curte fazer além da música? Além da música? Além da música, eu tenho uma marca de roupas. Olha o merchandising, merchandising. Se você não conhece ainda, ó. Essa aqui é a Helva. Adquiram, comprem. Me ajuda a fazer essa parada crescer. Aqui, ó. Mostra as costas, mostra as costas. As costas maneiras aqui, ó. Bailerino. Isso é o que eu amo fazer. Isso é o contrário. Isso é o que eu amo fazer fora da música. Eu adoro. Eu tenho me apaixonado muito por esse mundo da moda também. Eu tenho curtido muito. Por isso que eu lancei essa marca chamada Helva. Entra lá no site. Helvacor.com.br. E vocês vão conferir o meu trabalho fora da Odel. E joga tibia também. E joga um tibiazinho. Tibiazinho. Eu gosto de jogar um adzinho. O lolzinho do celular também é show de bola. É, todas essas coisas aí, mano. Tua coluna não dói, não? Com o peso de ser o mais gostoso da banda. Porra. Gostoso. Porra, assim, a banda inteira é o quê? É um camarãozinho, mano. Só tem gostoso nessa banda, velho. Todo mundo é gostoso pra caralho. Vamos que vamos. Bora, bora. Próxima pergunta. Bora, próxima pergunta. Como você conheceu a galera da Odel? Eu conheci a galera da Odel pelo Vitalism. Na verdade, em 2014, mais ou menos, eu entrei no Vitalism como guitarrista. Lá eu conheci o Malito Cello. E logo em seguida, eu conheci o Malito Marvin. Não foi? Eu acho que eu não tentei depois na banda. Aqui, ó. Conheci o Mosquinha pela internet. Depois eu conheci o Marvin Cito. Basicamente, o Marcelo, a gente se conheceu pessoalmente há quase 10 anos atrás, né? Cara, a gente já tá em 2022, mano. Caralho, vai dar 10 anos, né? Caraca, velho. Faz tempo. Faz tempo. Depois eu conheci a galera pela internet e logo em seguida, eu voltei pro Vitalism. Em 2017, mais ou menos. 2018. Em 2018, eu voltei pro Vitalism. E aí, foi só amorzinho. A gente se conheceu mais a fundo e tamo aí até hoje. Na Odel. Pretende voltar com o projeto solo algum dia? Algum dia eu pretendo. Hoje em dia, o meu foco é 100% na Odel e na Helva. Compra em Helva. Mas eu pretendo voltar sim, eu pretendo. Eu pretendo. Eu preciso de ideias parar pra voltar a tocar guitarra, que faz muito tempo que eu não toco. Mas eu pretendo, quem sabe um dia. Então é isso, rapaziada. Essas foram as perguntas que vocês mandaram. Obrigado de coração. Valeu mesmo. Eu adorei as perguntas. Foi maneiro trocar essa ideia com vocês. E se você não é inscrito nesse canal ainda, já se inscreve aí, já deixa o seu like. Faça as perguntas que você tem pra perguntar aí também, aqui nos comentários que eu posso responder, tá bom? Aqui na nossa descrição, você vai encontrar o nosso site. Você vai encontrar o site da Helva. Você vai encontrar o nosso Instagram, o meu Instagram e a porra toda. Então fica por dentro, que logo mais tá vindo várias brabas, hein? E é isso. Beijo pra vocês. Ei! Ei! Esse cara da puta ficou pegando as fotos, escuta que tem cheirão minha, tá ligado? Cadê? Cadê? Deixa eu ver. Colocando a foto agora. Deixa eu ver. Porra, obrigado, cara. Aí tá uma louca a minha foto, cara.